A PRF e Polícia Militar prenderam na BR-316 uma grande quantidade de drogas. O produto está avaliado em... Olha o valor! Atenção! O valor dessas drogas é avaliado em um milhão de reais. É isso mesmo, um milhão de reais. Foram 40,5 quilos de craque, 15,4 quilos de cocaína, que estavam escondidos no fundo falso de uma carroceria de uma Hilux. A apreensão foi feita! A apreensão foi feita! A apreensão foi feita! A apreensão foi feita! Após os policiais verificarem que o condutor, ele, só de 26 anos, só 26 anos, eles estavam numa Hilux. Ele estava nervoso lá dentro, se tremendo. E ele estava, entrava em contradição com essas informações que ele queria passar. E aí ele falava, os nossos policiais perguntavam, rapaz, vem de onde, vai para onde? Rapaz, não, eu vou ali para a Zona Norte, eu vou ali, lá em não sei aonde. Aí depois ele, não, mas tu vem de onde? Não, eu vim da Zona Norte e eu ia para a Zona Sul. Mais ou menos isso, a história. Aí essas foram as declarações dele. A droga estava vindo da Bolívia e tinha como destino o estado de Pernambuco, configurando assim o transporte internacional de drogas. Ou seja, ele, se a gente tivesse a nossa musiquinha, a gente iria dançar e iria falar que ele se lascou. Se lascou! Se... é... Pega! Vai de novo! Vai de novo! Provavelmente pela situação que ele estava, não seja, seja, talvez, seja poucas vezes que ele tenha feito esse tipo de trajeto, tem 26 anos, não estava ainda tão acostumado e o bicho pegou para ele. Será que... Talvez, esperamos que ele aprenda, esperamos que tome vergonha, mas dificilmente, como a gente sempre fala, de 10, um quer sair, esse um que quer sair, às vezes se arrebenta. Só que ele tem pra mãe.